Ouçamos o hino nacional e em seguida saudemos a bandeira nacional e demais bandeiras ancianas. Boa noite, latarianos, latarianas, convidados e visitantes. É com levada honra e muito prazer que passam no Moriá dos membros e compõem mesa diretora. Ao centro, presidente, pouco ano, 2010-2011. A sua direita, presidente eleita, 2011-2012. Governador assistente, Arnaldo. A sua esquerda, a esquerda da presidente. Governador do distrito, Ligéia Estevani, presidente do Rotary, Itaim, Walter Estevani. Essas voações feitas ao Rotary Internacional, eles têm ajudado em várias causas novas. Uma delas é a campanha de Policruz e até o ano de 2005 foi praticamente bancada pelo Rotary Internacional. Então, eu e hoje nós estaríamos fazendo essa entrega, presidente, e há mais quatro novos companheiros. Morrendo. Gostaria de destacar a presença do jornal Fodebr, na presença do senhor André Luque Cuberto. Muito obrigada. Gostaria de chamar a companheira Claudete Chaves de Oliveira para receber o corrente. Gostaria de chamar a companheira Ana Iubi Terima para receber o corrente. Antes da companheira Ana, gostaria de agradecer a presença da Prefeita Municipal Legislativa, Cida Márcio. Obrigada. Boa noite. Senta aqui. Agora sim, a companheira Ana Iubi Terima. Agora, o nosso companheiro é Edson Tadeu Braga Vargas para receber o corrente. Gostaria de chamar a companheira Ana Simara Schmittler para receber o corrente. Ela recebe o corrente. Agora sim, gostaria de chamar o companheiro Marcos Michaud para encoçar o meu companheiro José Alfredo Braga Vargas. Companheiras, companheiros, convidados, autoridades, boa noite. Este é o momento mais importante dentro de um clube. É onde, como se uma família recebesse tudo. Vem apresentar aqui o nosso futuro companheiro, José Alfredo Ribeiro da Costa. Dentro de suas qualidades, ele tem uma maior ainda, é o corrente. Aplausos, companheira Ana Simara Schmittler para receber o corrente. Aplausos, companheira Ana Simara Schmittler para receber o corrente. Puxa! Como foi rápido! Não foi? Voou! No meio, os dias passaram. Começamos em junho, cheio de sonhos. Ponto era de realizar os projetos. E aos poucos eles foram acontecer. Nada resiste ao trabalho. Projetos, 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 projetos. Esses eram os logos do governador Automeno Piano Dias. E o que nós realizamos. É grave. Ninguém faz nada sozinho. O Rotary foi um grande catalisador que agregou diversos parceiros importantes. E só assim, essas atividades, todas puderam ser concretizadas. Convido a vocês a assistir um vídeo. Amigo, hoje é minha inspiração. Sinto bom em você. E tem forma de ser que eu vou lhe dizer. Com o momento, em forma de ser que eu vou lhe dizer. E o amor mesmo, em forma de ser que eu vou lhe dizer. Em forma de ser que eu vou lhe dizer. Amigo, o amor mesmo. E a cor chama de inspiração. Que eu vou lhe dizer. Amém. 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 A todos os meus amigos roteirianos o meu mais profundo agradecimento. Todos sabem o prazer de poder ter realizado é valoroso e é gratificante assim meus amigos obrigada por tudo e o meu carinho e gratidão pelo apoio que recebi muito obrigada. Convida companheira Presidente Cláudia de Chaves para o ano 2011-2012 isso eu sou boa de voz eu gostaria de convidar a diretor de protocolo retina para assumir agora os trabalhos. Boa noite a todos. Olhem eu aqui de novo. Para ler uma mensagem de um ausente vitalício também. Está virando moda. O Gaines não está. Está na Alemanha, mas mandou por e-mail uma mensagem para a Caldeira. Que a tradição, a cerimónia, a pompa e a circunstância enalteçam os valores essenciais da tua pessoa teu meio e tua comunidade. Que a saia de sexto abraço e beijo do teu amigo sempre mais magro, sempre ausente e sempre com saudades. Gaines. Obrigada. Bom, voltando à realidade, protocolo. Eu convido a presidente Claudete para se colocar aqui ao nosso lado para dar posse ao seu conselho de direção. vice-presidente Tomo Brito, tesoureiro Marcos Mitito Takayama, secretário das armas de Tempo Ferreira, comissão de admissão e DQA, Edson Tadeu, comissão de serviços profissionais, Roberto Cabo dos Santos, comissão de serviços profissionais, comissão de serviços internacionais e serviços da juventude, comissão aparecida, esmaiado, magalim, serviços da comunidade. Eu peço a nossa profeta, Sida Márcio, para dirigir algumas palavras ao grupo. E eu tenho que hoje só agradecer ao contato da Tomovo, os anteriores, porque o Roderick, desde que foi estudado em Cultiva, ele vem trazendo nova perspectiva, nova visão, novos avanços com a Cultiva. Quero agradecer com coração a toda a parede de fisioterapia que foi colocada no hospital. Infelizmente, no dia das festas, eu tenho que estar fora da cidade. Brincadeira, estava em Brasília, não curte lá na entrega dos aparelhos, mas eu quero agradecer de coração, que eu sei que está valendo bastante a pena. Muito obrigada. Eu convido agora a governadora do Rotary Club... Não, a governadora do Distrito 4177. A palavra envolver no nosso lema já diz tudo. Envolva os companheiros com carinho, inclua cada um em um projeto, aceite-os em suas diferenças e suas semelhanças. Esta é a diversidade do Rotary. E eu percebi que aqui, Tomovo, vocês têm esse carinho, esse envolvimento especial com os companheiros. E com a força dos relacionamentos, tornaremos o nosso Rotary mais forte e mais atraente. Muito obrigada. Obrigada. E o abandu do Xará, representando aqui o governador Altamino, para pronunciar umas palavras. Gostaria e espero que você, Valdez, faça também tudo isso por vez. Dando continuidade, como a Nigéia falou, envolvendo a todos, ocupando o seu lema, e que a humanidade seja alguma coisa um pouquinho melhor no final do seu ano. Nós estamos evoluindo, nós estamos também. Conhecer a si mesmo, reflete, primeiro, antes de tudo, nos conhecermos melhor. Voltarmos para nós mesmos e nos fazermos uma análise. Não só do que somos, mas do que somos capazes. Presidente, qual é a época, por favor? Mas eu, por tradição profissional, eu trabalho com lideranças comunitárias, porque é a minha área de atuação. Então eu gostaria de quebrar o protocolo chamando algumas pessoas aqui na frente, que são lideranças nas suas comunidades, todas elas mulheres. Flórida, São Lourenço da Serra, eu gostaria de convidar a Rose, eu gostaria de convidar a Lúcia do Conceiro, e por fim, a minha Ju, minha vizinha, minha querida companheira. Eu gostaria de simbolicamente que vocês quatro recebessem o Pinguã, e eu estou apresentando ao meu grupo de companheiros, o primeiro grupo de voluntários de juventude do Malo Território, que é formado inicialmente por essas quatro. mas se Deus quiser, eu vou me engrossar esse cálculo, certo? Muito obrigada. e eu vou me engrossar esse cálculo. Agora tem mais de tudo que eu vou me engrossar. Trabalho na questão do combate à violência contra a mulher, porque eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Eu trabalho na questão do combate à violência contra a mulher, porque eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Eu trabalho na questão do direito igualitário entre a mulher e o homem, porque eu sei o que é difícil ser a rima de família. Sozinha, segurando, não adianta. Então, a gente só pode fazer, só pode dar o que temos. como na escala do nosso país, o que tiver não é diferente. As injustiças sociais são muito profundas e desumanas, entende? Agora, cada um de nós, na nossa competência, na nossa paixão, no nosso amor, a gente pode reescrever algumas histórias. Isso, para mim, eu não tenho dúvida. Em nome desses padres que eu falei, e daquela criança maravilhosa que eu falei, que já é quase uma mulher, eu peço demais a colaboração de cada um de vocês, e quem sabe a gente reescrever a história de uma única pessoa. Hoje, nós estamos aqui em 40 ou 50 pessoas, talvez serão 50 novas histórias. Muito obrigada. 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 Obrigada.